Oi gente, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Laíse, trabalho com turismo aqui em Santiago e no deserto Atacama e hoje vou mostrar pra vocês um lugar maravilhoso pra comer carne que no caso é uma carne argentina, o nome do restaurante é Parilhada Argentina então a gente vai conhecer, vou mostrar o cardápio pra vocês como sempre, um pouco das refeições principais e disseram que é a melhor carne de Santiago na minha opinião até agora é a Cinda Gaúcha que a gente sempre vai e é maravilhosa fica no centro mesmo, perto de Bela Vista mas hoje a gente vai conhecer essa outra opção que é um pouquinho afastada mas a gente veio de Uber, deu 3.500 pesos do centro, então não é tão caro assim e o lugar parece bem promissor, vamos conhecer Bora amor! E aí em frente àquele Atom Hotel, que é super famoso aqui em Santiago também Vamos lá gente, mostrando o cardápio, o que tem pra gente comer aqui Pisco Sour, 1.590 pesos, tá barato Vala, meu Deus, tem caipirinha! Ai, meu Deus! 3.690 pesos Pelo copinho tá caro, mas enfim Tem um Pisco Sour peruano que é 3.100 Aí tem umas entradas, por exemplo, camarões ao piu-piu Que uma vez Luiz Eduardo me disse que era muito bom esses camarões ao piu-piu Mas não era não Ele ama, mas é horrível, é muito azedo, eu não gostei Mas depende do gosto de cada pessoa, óbvio Aí esse aqui tá 6.000 pesos a entrada 3.000, provoleta al oregano Que eu não sei nem o que é Deve ser queijo com orégano, né? Aqui, champignones salteados 3.000 pesos Ah, tá barato essas entradas, porque nesses outros restaurantes que eu vou é tudo caro, meu Deus Carpaccio, 6.000 pesos Carpaccio e filé, 6.000 Tudo nessa base, 6.000, 6.000 Agora a gente vai pras aparelhadas de fato 36.000 pesos Essa aparelhada aqui Que já tem uma salada chilena, né? Ou seja, tomate, cebola e papas maio E tem tudo isso aqui, tipo frango, carne, linguiça, tudo isso Aí, no caso, esses são os acompanhamentos Pelo preço até que tá bom, né? Vem sobremesa também, de boas Aqui, a gente tem pratos normais Bife alopobre, 10.990 990 Lombo mignon Aqui 8.990 Aqui, frango assado, 4.000 pesos, tá barato Esse é porco grelhado, por 6.000 pesos, tá bom Chuletas É tipo... Chuleta de porco, né? 5.200 Peito de frango desossado, 5.200 Gente, não é caro, sério Porque eu achei que fosse ser muito mais caro Porque é um restaurante tão longe Não tão longe assim, mas relativamente longe Que eu achei que fosse mais caro Salmão, 8.900 Também... Trucha, que é outro peixe muito típico aqui do Chile 6.200 Nuggets 3.400 Frango Com batata frita e ovo Que é o mais típico aqui do Chile 3.400 Esse foi o que a gente pediu Que é uma aparelhada especial 26.000 pesos Que vem frango, carne, linguiça Só que em muita quantidade Porque essa pessoa é um monstrinho e come muito Então a gente pediu esse Tinha essa outra opção também Que era com interiores, tipo entranhas Mas eu não gosto E aqui as ensaladas A salada argentina, 2.400 Papas mayo com maionese, 2.400 Tomate com abacate, 2.400 Sobremesas O que a gente gosta 2.900 o sorvete Castanhas Enalmilbar 3.000 Outro sorvete 2.400 Ai gente, tá barato Sério, eu achei barato Vitaminas naturais 1.800 E pronto Acabou o cardápio Chegou nosso primeiro vinho Que foi o Chardonnay da Conchitoro Que é praticamente docinho Né amor? Ele não é tão doce Ele é um branco geladinho Mas lembra um doce Chegou Nossa aparelhada argentina Com um franguinho Com uma estrela do bolo Essas carnes aqui Que estão maravilhosas De suculentas Linguiça Que eu não como Mas o Luiz Eduardo vai comer Mais uns outros tipos de carne Que eu não conheço E espera aí que eu vou provar Pra ver se é bom essa carne Se ele tá suculenta Se tá a nível masterchef Vou falar pra vocês Deixa eu provar meu frango Sem sal Sem sal Cadê o sal? Cadê o sal? Gente Agora eu coloquei sal Ficou O melhor frango do mundo Eu nunca comi um frango tão bom Na minha vida Meu Deus Muito gostoso Sério Tô em love Que real oficial Tô nem falando com meu namorado Porque eu tô apreciando essa Delícia e grátis Tô no nome Que eu gira De masterchef Amei Amei Gente essa carne Tá fenomenal Só não vou dizer que tá melhor Que a da Cinda Gaúcha Porque não tá Mas tá muito gostosa Também Eu amo achar restaurantes assim Quando realmente me encantam Pode ser que seja perfeito do sal Porque eu tô Eu como muito sal Minha comida Muito sal Muito sal real Pode ser Mas tá muito gostoso O Luiz Eduardo gostou também Né amor? Tem muito mais Tem muito mais Também Pienso que a Cinda Gaúcha Tem melhor Cali Também É fã da Cinda Gaúcha Que nem eu Mas tá muito boa Aqui também Na Parelera Rivina Sério Gente esse aqui é o vinho Ó o que eu tava tomando pra vocês E esqueci de mostrar É o Reserva Casileiro del Diablo Chardonnay 2018 Que é esse aqui Maravilhoso Ele é um branco Suave Não é tão doce Mas é docinho Meio doce Meu pongo Essa batata Não sé Essa batata Tá tão mole Tá tão mole Que ela derrete na boca Não é tão mole Não é tão mole Não é tão mole De segunda De segunda a domingo Sendo que De segunda a sábado É de meio dia Até onze da noite E no domingo Apenas almoço Ou seja Vai terminar umas cinco Seis horas da tarde No máximo Mas esses Os horários de funcionamento Já precisam notarem aí E não chegarem aqui Domingo Sei lá Oito horas da noite O restaurante tá fechado Mais anota aí Já pra Descredir Completo Olha a sobremesa Que ele pediu Que que é isso aqui amor? Sorvete Almendras Sorvete de almendras Pronto gente Então essa foi a nota fiscal Do final da nossa conta Deu 43 mil pesos E foi aquela aparelhada grande argentina Com esse vinho Que tá aqui ainda inclusive Que a gente tem que terminar ele Mais uma coca E aí quando você vem aqui Pela segunda vez Você ganha 10% de desconto Porque você ganha Esse cartão aqui O que é muito bom Porque eu vou voltar Que eu realmente gostei Desse restaurante Você pode fazer reserva Nesse e-mail Mas hoje a gente veio Tava bem tranquilo Não precisou fazer reserva não Mas para os meses De junho, julho e agosto Com certeza vai precisar Porque é alta temporada Então foi isso A review Do restaurante Aparelhadas Ardinas E eu realmente Gostei bastante Principalmente do frango Frango assado A carne Tava muito boa também Mas eu prefiro Dar assim da galuxa Mas fenomenal E o preço Da carne É caro realmente Mas as outras coisas não Tipo se você pedir uma entrada Ou um próprio principal Apenas Tá bem de boa Não fica tão caro não Mas gostei Espero que vocês venham aqui Para ter a própria experiência de vocês E a própria opinião E depois me falem Se gostaram ou não Tá? Um beijo Vou deixar aqui na descrição O endereço certinho Espero que vocês gostem Desse outro restaurante Com experiência Mara Argentina Beijo Tchau 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 Tchau